Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 20 de julho de 2021, são 8 horas da manhã, no Metrópolis, Gilmar não cumpre promessa a Bolsonaro e não ajuda André Mendonça a virar ministro do Supremo. Bolsonaro pediu ao decano do STF que ajude Mendonça a angariar votos no Senado, mas ministro não parece muito disposto a ajudar. Ainda no Metrópolis, Bruna Brelas é a primeira presidente negra eleita da Uni. Estudante de Direito, ela tomou posse no domingo, dia 18, na presidência da Uni. Ainda no Metrópolis, pesquisa mostra que países pobres aceitam mais a vacina do que países ricos. No G1, CPI decide evitar novos confrontos com forças armadas e polícia. Acha que isso só ajuda Bolsonaro. Na CNN, ciência diz que não sabe a duração da vacina de pessoa para pessoa. Vai depender da imunidade de cada um. Correio Brasiliense, CPI foca em empresa para revelar propinoduto no Ministério da Saúde. Decisão sobre fundão eleitoral será relatada pelo ministro bolsonarista do STF, Nunes Marques. Mais de 100 casos da variante delta da Covid-19 já foram registrados no Brasil, diz a Veja. Governistas querem ver Bolsonaro em ação no Senado para ajudar o Senado a aprovar André Mendonça como ministro do STF. Ainda na Veja, chefe da Casa Civil, Ramos é cobrado por falta de estratégia no governo. No Globo, Bolsonaro partiu para cima do Fundo Eleitoral de 5,7 bilhões, mas analistas acreditam que ele não vai vetar coisa alguma. Facebook suspende perfil de Eduardo Bolsonaro por 30 dias. Deputado recorre para tomar conta. As controvérsias da viúva de Adriano da Nóbrega em seu processo de delação premiada. Ela teria mentido sobre o assassinato de Marielle Franco. Arthur Lira cria sistema de castas na Câmara para distribuir 11 bilhões de reais em emendas a deputados. Governo Dória rejeita recurso de Bolsonaro e mantém multa por falta de máscara. No Estadão, Bolsonaro diz que algumas vacinas contra a Covid não protegem e volta a defender tratamento precoce. Revacinação de São Paulo surpreende estados e Ministério da Saúde. Bolsonaro escala Mourão para conter crise da Igreja Universal em Angola. O presidente pediu à vice intervenção na gestão de um problema sobre a atuação da gremiação neopentecostal no país africano. Governo tenta evitar perda do eleitorado evangélico. Associação de Cineastas pede que decisão da Ancine de vetar o projeto de Fernando Henrique Cardoso seja anulada. Defensoria pede que a justiça obrigue o governo de São Paulo a vacinar todas as pessoas presas. Renan Calheiros vai pedir ao STF que compartilhe provas de fake news com a CPI, diz a Folha. Senadores querem idade mínima de 50 anos e mandato de 10 anos para novos ministros do STF. Queda de internações por Covid leva à retomada de cirurgias eletivas no SUS. Protesto contra o governo coloca fundo eleitoral de 5,7 bilhões na pauta. Ainda na Folha, preocupação com variante delta do coronavírus derruba bolsas de valores pelo mundo afora. Justiça dos Estados Unidos determina a primeira condenação criminal por invasão do Capitólio. Saiba como o Pegasus consegue invadir celulares mesmo se o usuário não fizer nada. Baseia-se o programa usado por Carlos Bolsonaro em o usuário clicar em algum link enviado a ele. Populista de esquerda e conservador, Pedro Castilho é eleito presidente do Peru. Conheça as suspeitas do caso Covaxin que deixaram Bolsonaro na Berlinda. Como tudo começou, evidências de irregularidades e para onde caminha a investigação sobre o mercado paralelo de vacinas. Documentos da CPI da Covid expõem papel de Guedes no atraso das vacinas. Temor fiscal em negociação com a Pfizer ajudou a retardar compra de imunizante e abriu porta da saúde para tratativas suspeitas. Ciro Gomes participa de congresso de sindicatos e defende união de trabalhador e patrão. Presidente do PSDB fala em abrir mão por terceira via, mas Dória quer candidato do partido em 2020. Servidor da saúde diz a Polícia Federal não se lembrar se mostrou invoice em encontro com Bolsonaro. Parlamentares veem digitais de Eduardo Cunha para ajudar Bolsonaro na aprovação do voto impresso. Por fim, base de Bolsonaro tenta redução no fundo eleitoral para 4 bilhões como saída para evitar briga com Centrão. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Senhoras e senhores, nós vamos ao meio-dia.